Quanto vocês investiram, desde treinamento até logística, para vocês conseguirem a primeira oportunidade de vocês? Vocês têm ideia disso? Eu tenho mais ou menos. Eu vou fazer uma conta básica e rápida para você aqui. Quando eu resolvi entrar no mundo offshore, eu tive que fazer um curso técnico. Minha idade já não permitia. Eu fiz acho que uns 22 anos. Eu não estava abrindo turma, mas eu queria muito fazer. Eu gastei em média R$ 7,5 mil na época. Estudei dois anos em outra cidade. Fora lanche. Fora lanche, essas paradas. É gasto diário que a gente tem. É gasto diário. Fiz curso CBSP, fiz curso de Irata, fiz curso de pneumática hidráulica. Hoje eu acho que eu gastei uns R$ 17 mil, eu acho. R$ 17 mil. R$ 17 mil. Com tudo. Despesa, hotel, tudo, tudo, tudo. E uma pergunta, se você quiser falar, você não fala não. O seu primeiro salário... Foi quanto, Ney? Se você quer falar, tem coragem para falar. Meu primeiro salário no offshore. Meu primeiro salário no offshore foi na Master. Eu trabalhei 14 dias, meu primeiro embarque, eu recebi R$ 3,4 mil. E quanto tempo você levou para recuperar esse investimento que você fez? Ah, cara... Mais ou menos um ano, né? Um ano? Mais um ano, é. Um ano e pouquinho. E valeu a pena o investimento? Cara... Eu comprova um carro, né? É. E você, mano? Valeu, valeu. Então, o meu gasto não foi tanto dele, não, mas só que o meu exigiu um pouquinho mais de desgaste. Por quê? A gente tinha aqui, em Cordeiro, tinha com os técnicos em Santa Mônica. Acho que a galera toda fez. Eu fiz em Santa Mônica. Então, e quando eu fui fazer, não tinha mais porque fecharam. E Senai. Eu fiz o último. Aluninho de Senai. Eu fiz Senai também. Eu fiz o último curso do técnico. Então, assim, quando eu fui fazer, já tinha fechado a turma, porque não tava tendo gente, ninguém queria e tal, assim, que eles fecharam a turma aqui. Aí, o que acontece? Eu fui fazer em Além Paraíba. Eu trabalhava na fábrica, todo dia acordava às 5 horas da manhã pra ir pra fábrica, saia 4 horas pra ir pra Além Paraíba estudar, pra chegar em casa meia-noite. Era essa pegada aí durante dois anos. Só que lá era metade do preço que ia aqui. Então, eu já não gastei tanto igual ele. Eu gastei, em média, aí, uns 8, 9 mil. Tudo. Com salvatagem. Tudo. E seu primeiro salário? Falei. Ah, é igual, é o de hoje, né? É, fica ruim. Você foi, é igual o de hoje, né? Não, não fala não, não fala não. Foi quase uns... Deixa a palavra. Deixa a palavra. Não, eu gosto dessas perguntas, sabe por causa de quê? O peão vai chegar depois da bordo e falar assim, pô, ganha mais que eu? Não, mas deixa isso quieto, deixa quieto. E você, Paulinho, quanto que você investiu? Então, pra começar, eu creio que pouca gente sabe, né? Mas, eu fiz o curso Salvatagem Hilt e quem pagou na época não fui eu, foi minha esposa. Sua esposa? Porque eu tava um ano e meio desempregado. Eu tinha saído da Sambi, onde eu trabalhei 10 anos e eu tava desempregado um ano e meio. Minha esposa parcelou em 10 vezes. E suaves prestações. Essa declaração aí. E assim, ó, que presente, hein? E assim... A partir daí é que eu comecei a gerar o sonho. Aí depois veio o workshop. Aí depois a gente pegou e conseguiu entrar no mundo offshore. E assim, pra falar a verdade, aqui em Cordeiro eu não ganhava mal. Eu não ganhava mal, porque a Sambi sempre teve um salário bom pra dentro da cidade. Mas, assim, pelo fato de eu estar trabalhando offshore e o fato de você trabalhar só 15 dias. Então, assim, eu senti uma diferença grande no salário. Meu primeiro salário, não tem problema de falar, foi acho que R$2.800 e pouco na época. Como caldeireiro? Como caldeireiro. E seu investimento foi na faixa de R$5.000? Foi mais porque eu fiz curso técnico. Não, R$5.000 não. Fiz curso técnico, né? Ah, fiz curso técnico. O curso técnico em Santa Mônica era caro, né? R$4.000 e pouco. Fiz o Salvatá de Rios, que no caso, como é minha esposa, então saiu do meu bolso também, né? Dá uns R$15.000 investimento, então. Dá uns R$15.000, tô dizendo assim. E fora que eu fiquei um mês fazendo coisa lá em Macaé, na Tec Ocho. O que me ajudou muito, também agradeço aqui seu irmão, Gabriel Rangel. É aniversário dele hoje, hein? Manda mensagem pra ele. Parabéns, Gabriel. É, parabéns, Gabriel. É, parabéns, Gabriel. É, parabéns lá no Instagram. Eu não mandei nada. Agradecer ele também, porque quase que ele conseguiu pra mim na Tec Ocho, na época. E ele que me ajudou deixando lá no alojamento. Então eu não precisei pagar, mas alimentação, transporte, esses negócios, tudo eu paguei durante um mês. Então assim, eu gastei quase a mesma coisa que Alucinei. Mas, é aquele negócio, a gente tava lançando a semente, né, Alucinei? É, exato. Então hoje, chegou o momento da colheita.